A gente tem esse exercício aqui na secretaria, a terceira idade faz aqui com a gente segunda, quarta e sexta. É um exercício muito bom, é muito importante, principalmente para eles que já estão na melhor idade. Ele ajuda na flexibilidade, ele melhora dores, ele melhora o sono. Então essa é a importância deles estarem aqui fazendo com a gente, a gente fornecer esse exercício para eles. E para aqueles idosos que têm interesse em participar desse projeto que é necessário? É só vir aqui na secretaria, fazer a inscrição aqui com as meninas que ficam aqui no salão mesmo e começar a fazer os exercícios com a gente. A gente tem o forró, que é o principal, é o carro-chefe deles, eles adoram e eles interagem, estão sempre convivendo aqui. E a gente tem a Hidro, só que porém agora como está a tempo frio, a gente deu uma suspendida na Hidro, mas voltaremos logo daqui a mais um tempo que melhorar o clima, a gente voltará. Lembrando também que para cada setor tem um profissional acompanhando eles. Sim, aqui a gente tem a professora Ellen, que é a profissional, ela acompanha eles em todas as atividades, inclusive até o forró ela está acompanhando. E aí